Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Verne M6, então, bora pro vídeo. O M6 é fabricado pela Verne e roda o Android 8.1. Ele vai ser lançado dia 18 de março de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 1440x720, usa tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela anunciada, o PPI é 282. Seu processador é o MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali-T860 MP2. Suas câmeras não possuem fabricante especificada pela Verne, a traseira possui 13 megapixels com interpolação para 16 e a frontal possui 8 com interpolação para 13 megapixels. Vale lembrar que a traseira grave 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 667 MHz, memória interna 64GB expansível até 128 com cartão microSD. Ele possui slot para 2 chips, ou 1 chip e um cartão microSD para expandir memória, Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. Sua bateria possui uma capacidade de 3.300 mAh, fabricada pela Verne, com uma entrada de energia de 5V e 2A, possui o Quick Charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preta e azul e um peso de 160g. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado na faixa dos 505 reais, no link da descrição e também no primeiro comentário. O primeiro pró dele, sem dúvida nenhuma, a sua tela pode parecer estranho antes de ser um pró, por ser uma tela que é HD apenas, 1440x720, mas essa resolução nessa escala, por incrível que pareça, fica bastante suave. Eu tenho um UMIDIGI S2, inclusive tem review dele aqui no canal, está aqui no card caso você não tenha visto. E sim, uma tela HD nessa escala fica legal também, em celulares que tem escala de 16.9 também, mas Full HD, sem dúvida nenhuma, é melhor. Mas considerando o valor, é uma tela bastante agradável. Processador MT6750T é o queridinho dos custo-benefício dos celulares ali, que são feitos para ser um pouco mais barato, sem perder a qualidade na construção, enfim. É um processador que garante jogos e também suas tarefas do dia a dia, como WhatsApp, Facebook e essas coisas que a gente usa o dia inteiro. Aliado com 4GB de memória RAM, não vai te deixar na mão, você não vai sentir o sistema ficando pesado conforme você vai usando no dia a dia. Seu armazenamento também, 64GB na minha opinião, para um usuário comum que não vai usar o celular para armazenar arquivos pesados, como filmes, séries, em grande quantidade, 64GB é aceitável, é bastante agradável. E vale lembrar, claro, que se você não for usar dois chips nele, você vai sempre ter a opção de expandir a memória em até 128GB no cartão microSD. Bem, o que eu fiquei meio pé atrás nesse celular, entre aspas, porque eu entendo, já vou falar para vocês, é a questão da bateria. A bateria poderia ter ido até os 4000mAh, só que eu acho que eles não iam conseguir colocar a bateria de 4000mAh num celular de 0.69 de espessura, caso você não tenha visto no design. É um celular muito fino, ele tem 0.69, 0.7 digamos, celulares com 4mAh tem geralmente 0.8, 0.75, esse é um celular bastante fino com uma bateria de 3300mAh. E como é um processador que não gasta muito, bem, não vejo problema nenhum na bateria ser apenas 3300mAh. Mas é isso que decidiu você, você compraria o Verne M6? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, espero que você tenha gostado do preview do Verne M6. Se você curtiu, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Bem, o link está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.